A lista dos herdeiros mais ricos do mundo é repleta de nomes famosos e famílias reais que acumularam uma riqueza inimaginável ao longo dos séculos. Começamos nossa jornada com o príncipe George, o futuro rei da Grã-Bretanha. Com uma fortuna estimada em bilhões de dólares, George está destinado a herdar a vasta riqueza e propriedades da família real britânica, garantindo sua posição como um dos herdeiros mais ricos e influentes do mundo. Em seguida, conhecemos a princesa Charlotte, irmã de George. Embora não esteja na linha direta de sucessão ao trono britânico, Charlotte ainda desfruta de uma fortuna substancial graças aos ativos e investimentos da família real. Seu futuro como uma figura proeminente da realeza e seus laços com outras famílias reais contribuem para sua posição privilegiada entre os herdeiros mais ricos. Partindo para outras partes do mundo, encontramos a princesa Ingrid Alexandra da Noruega. Como herdeira do trono norueguês, Ingrid Alexandra possui uma fortuna proveniente dos investimentos e da indústria petrolífera do país. Seu estilo de vida luxuoso e a responsabilidade de um futuro reinado a colocam como uma das herdeiras mais ricas do mundo.